A final do primeiro bloco, levantei algumas possibilidades do percurso da nossa conversa, mas uma foi exatamente o fato de ser uma pessoa, uma mulher negra, atuando nessa área de ciências da Terra, tornou-a exatamente uma espécie ainda mais raro do que seria, por exemplo, em ciências sociais ou humanas. Sim, na verdade, esses cursos mais das áreas mais das ciências são cursos que sempre ativeram mais pessoas, porque tem aquele grande bicho-papô chamado matemática e que acaba, as pessoas dizem assim, olha, isso aí, você precisa estudar muito, ter boas escolas para poder... O que não é bem verdade, mas, enfim, existe esse imaginário dessa questão das ciências mais duras, vamos dizer assim, que a gente chama, né? E eu entrei nessa área das ciências, a geologia, dentre essas ciências mais duras, vamos dizer assim, a geologia ainda tinha... Eu, quando fiz minha graduação, por exemplo, eu era a única pessoa negra na minha sala, na minha turma, eu não lembro de ter nenhum... Talvez eu tivesse um colega negro, assim, no curso inteiro, né? Não só na minha turma. Então, era muito raro mesmo, e até porque eu fazia faculdade aí no Rio Grande do Sul, então era mais raro ainda, né? Mas, assim, é claro que estar como geóloga, ser geóloga, ser uma mulher negra nessa posição, é mais ou menos como em qualquer outro espaço, quer dizer, você tem uma questão, primeiro, de que você tem que provar o tempo todo que você tem capacidade, isso com as mulheres, de uma maneira geral, independente de serem negras ou brancas, já existe essa questão em relação à mulher, e, por outro lado, o fato de ser mulher negra ainda é mais grave, por conta daquela questão que eu coloquei no primeiro bloco, inicialmente falando sobre como que a gente é colocado, em que lugar do conhecimento nós somos colocados, nós, mulheres negras, nós, negros, de uma maneira geral, homens e mulheres, são colocados num espaço em que você não tem aquela intelectualidade necessária, o conhecimento necessário para estar em determinados espaços e desenvolver determinadas habilidades, determinadas funções na sociedade. Então, a gente sempre é visto como você tem que sempre que estar provando que você pode, que você é capaz, que você... E a minha vida sempre foi dessa forma, né? Sempre provando de que eu tenho capacidade, que eu posso fazer, que eu tenho condições, e na geologia não é diferente, também nessa mesma pegada, né? Muito nessa linha. Mas existe também uma experiência, porque eu já passei algumas vezes, que é um lado contrário, às vezes situação ambivalente. Pessoas que ficam imensamente surpresas quando a gente mostra que tem o talento para estar ali. Aí nós passamos a ser extraordinários. É, e isso nos dá uma carga, um peso muito grande, um peso muito grande, porque você tem uma responsabilidade muito grande, você... Eu fui muito, assim, a minha vida inteira foi muito nessa coisa da responsabilidade muito grande que eu tinha, porque eu sou a mais velha de seis irmãos, né? E aí eu sempre dizia, você é muito inteligente, eu sempre ia muito bem na escola, eu sempre gostei muito de estudar, e aí isso me causava uma responsabilidade. Eu lembro quando eu fui morar em Salvador, que eu fiz o processo seletivo para... Eu fiz Cefete, escola técnica naquela época eu chamava, que hoje é Instituto Federal. E eu fiz, eu fiz o processo seletivo para fazer o ensino médio lá, né? Eu fiz o curso técnico, e todo mundo dizia, mas claro que você vai passar na Gina, você é muito inteligente. Então, isso te dá uma responsabilidade muito grande e um peso muito grande, porque você não pode falhar, porque quando você consegue galgar esse espaço, a expectativa é muito grande em relação ao que você é capaz de fazer, e aí isso te dá essa carga de responsabilidade que você fica morrendo de medo de falhar, né? E nessas situações, nós nos tornamos uma espécie de sujeitos coletivos. Nós estamos representando toda uma coletividade. Se nós falharmos, são os negros que falharam. Isso, exatamente. Aí alguém vai dizer assim, viu como eu disse que ela não tinha condições de fazer? E aí essa carga de responsabilidade, ela triplica, né? Porque você precisa, não pode se dar o luxo de falhar, né? E aqui muitas vezes, eu como reitor, as pessoas às vezes falam que eu sou uma pessoa muito dura, muito, né, firme, eu digo, eu tenho que ser, eu preciso ser, né? Eu preciso, eu não posso fraquejar, eu não posso me dar ao luxo de fraquejar. Eu preciso ser dura e ser firme, né? Agora é interessante, tanto o seu doutorado como o pós-doutorado foram feitos em universidades de ponta americanas, a Cornell, em Íthaca, no interior de Nova Iorque, e Brown, em Rhode Island. Como é que foi essa experiência? Bom, e Íthaca, eu tive, eu fui também com o meu esposo, que foi fazer o doutorado, e eu fui acompanhando, nós tínhamos uma filha pequena na época. Perdão, o doutorado tem um quê? Ela é em engenharia ambiental também, também. Só que ele é engenheiro, eu sou geóloga, ele é engenheiro, meu ex-marido agora, né? Era engenheiro, era professor também na universidade, e nós tínhamos uma filha de dois anos na época, e eu fui, e lá eu disse, não, eu preciso fazer um doutorado, eu não vou ficar aqui quatro anos, né, como esposa dentro de casa, cuidando da casa. E aí eu fui atrás de uma bolsa de doutorado, bati na porta de vários professores para tentar conseguir uma bolsa, porque meu marido saiu com a bolsa, tinha bolsa brasileira, bolsa do CNPQ, e eu não tinha nada, né? Então, eu fui, aí acabei conseguindo a bolsa, né, como professor, que me deu a oportunidade, acabei trabalhando como assistente de ensino dele, eu trabalhava por 20 horas semanais, e o resto do tempo eu estudava, né? Então, e com isso eu ganhei a bolsa para pagar as tuition, as anuidades da universidade, e a bolsa que eu tinha para me manter, para, enfim, para as minhas necessidades, né? Então, e foi uma experiência muito rica, assim, porque é outra cultura, enfim, né? As condições, eu fiz o meu doutorado na época, eu terminei em 2003, então, isso era uma época também, assim, você tinha muitas facilidades na universidade, em termos de laboratórios, enfim. Então, foi uma experiência muito, muito rica, o contato e a convivência com pessoas do mundo inteiro, então, tinha pessoas de várias partes do mundo, colegas com quem eu dividia salas, enfim, foi muito rica. E na Brown, eu fui num programa induzido do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, então, éramos 12 pessoas que fomos para Brown, e lá nós tínhamos, tínhamos, eram pessoas de países em desenvolvimento, que eles falavam, era Argentina, Brasil, Filipinas, tínhamos três pessoas da África, Quênia, Zimbau e África do Sul, né? E pessoas das Ilhas Pacíficas, ali da Samoa, então, tinham várias pessoas do México, então, nós tínhamos um grupo muito coeso, assim, na discussão sobre as questões ambientais globais, era Global Environmental Program, que eles chamavam, né? Então, era para discutir as questões ambientais desses países, como é que a gente lidava com isso, enfim, e foi uma experiência muito rica também, né? Agora, sua carreira envolve a participação em vários projetos ambientais, por vezes até em posições de liderança. Hoje em dia, esse tema está tão em pauta, só vendo a chuva arada que estava caindo agora aqui no Rio e vários estados, eu nunca vi isso ao mesmo tempo. E, simultaneamente, nós continuamos vendo aquele negacionismo ambiental, pessoas que negam a existência de uma mudança climática. Qual a sua posição sobre isso? Bom, eu, como estudiosa da questão ambiental, né? E, assim, como tenho trabalhado nessa linha, é claro que as pessoas... É aquela história, tem aquela frase que diz, assim, que nós... É mais fácil a gente pensar no fim do planeta do que pensar no fim do capitalismo, né? Então, é muito mais fácil a gente acabar com ele do que pensar nisso. Então, a gente tem muito essa questão de que cuidar da questão ambiental e pensar sobre os problemas ambientais requer uma mudança de paradigma, tanto do ponto de vista de acumulação de riquezas e de bens, quanto da própria forma como a gente se relaciona com o planeta. Então, isso é mais fácil você negar isso, porque isso te mantém no status em que nós estamos hoje, de exploração. Então, a gente tem uma relação com o meio ambiente quase que predatória. Quase não, eu diria predatória. A gente surga tudo que é possível sem pensar nessas consequências. E minha posição é muito radical em relação a essa questão, que eu acho que há que se fazer uma mudança muito firme em relação à nossa relação com o planeta, com os bens naturais. E olha que eu sou geóloga, estou falando aqui que a gente precisa ter um contraponto e um equilíbrio na utilização desses recursos naturais que são finitos e que, portanto, e com relação à questão das mudanças climáticas, o quanto que a gente impacta, a própria questão que você falou das cheias, das enchentes, nós tivemos aqui recentemente na Bahia uma grande catástrofe ambiental com relação à questão das enchentes que nos atingiram. E isso vem também dessa falta, dessa forma, desse manejo, dessa falta de planejamento, da falta de planejamento das nossas cidades, dos nossos espaços de vivência, e dos nossos locais e dos nossos territórios. É um descaso muito grande. Nos últimos anos, nós temos assistido a um crescimento muito grande da pauta racial, tanto do ponto de vista jornalístico, como também na área empresarial. Claro que nas universidades nós tivemos a política de ação afirmativa, mas qual a sua avaliação das universidades, principalmente públicas, em relação a isso neste momento? Bom, nós temos tido, como eu falei, a questão, agora nós temos aí, ano que vem, ano que vem não, esse ano, né, nós acabamos, entramos em 2022, a possibilidade da revisão da lei de cotas, né, que completa 10 anos esse ano, e nós temos aí uma, nas universidades, essa discussão vem ocorrendo desde que foi implementado o sistema de cotas e a ampliação do quantitativo de pessoas negras nas espaços da universidade. Eu sempre digo que a universidade, ao mesmo tempo, o espaço de diversidade, o espaço de discussão, né, de várias temáticas, mas ao mesmo tempo é uma universidade de avanço do conhecimento e tal, mas ao mesmo tempo a universidade é muito conservadora em mudar os seus paradigmas, né, nós somos muito apegados aos paradigmas e aquilo que nos coloca como expoentes do conhecimento, né, e a universidade é muito ansiosa disso. É um ambiente muito de egocentrismo muito grande, de disputas de egos e tal, então mudar esse status é muito difícil, mas eu sempre digo que a universidade hoje, ela vem, e eu acho que a gente está precisando fazer essa análise, eu falei inicialmente na questão das cotas, que a grande preocupação era o desempenho dos estudantes cotistas que chegavam à universidade, na sua grande maioria negros, mas hoje eu acho que a gente já passou desse patamar e o que nós precisamos discutir hoje, qual é o impacto que essas pessoas trazem para as universidades ao chegar nelas, ou seja, chegar a esse quantitativo e esse coletivo de pessoas negras que hoje chegam à universidade, a ideia é transformar essas pessoas, tirar essas pessoas dos seus espaços e trazê-las para dentro da universidade, transformá-las em alguém que vai também reproduzir essa relação que a gente tem, que a gente estabelece com esses coletivos mais pobres e mais periféricos, ou é a gente repensar e fazer essa conexão com esses coletivos, porque não adianta muita gente pensar alguns poucos da periferia e trazer para dentro da universidade, transformá-los na classe média, colocá-los no status e deixar que a periferia continue sendo a periferia que sempre foi, com toda a sua miséria, com todas as suas dificuldades. Então, eu acho que há que se pensar hoje na universidade, isso já começa a ter, de certa forma, quando a gente já começa a discutir dentro da universidade, por exemplo, uma relação do conhecimento formal, conhecimento científico formal, com os conhecimentos tradicionais, com as questões que estão colocadas aí na sociedade e nos coletivos que nos cercam, como os coletivos indígenas, como os negros, as comunidades quilombolas, enfim, uma série de coletivos que estão hoje representados por pessoas dessas coletivas que chegam à universidade. Então, o que essas pessoas trazem para que a universidade repense seus paradigmas e suas relações sociais, que se reproduzem dentro da universidade? A universidade, ela não é uma redoma de vidro em que você tem, isenta dos males do mundo, ela tem todos os males que tem fora dela e reproduz todas as relações de racismo, de preconceito também. Então, a gente precisa discutir um pouco essa questão com esses coletivos que chegam para que a gente repense essas relações e essas discussões para além da questão do desempenho das pessoas que chegam à universidade, saídas aí das periferias das nossas cidades. E, com certeza, a sua chegada a esse cargo, uma primeira reitora negra de uma federal, é motivo de esperança, motivo de orgulho e de esperança para todos nós. Mais uma vez, eu dou os seus parabéns, agradeço pela sua participação no programa e espero que possamos voltar a nos encontrar virtual ou pessoalmente para continuar esse debate, continuar essa conversa, porque ela vai muito longe. Muito obrigado. Muito obrigada, eu agradeço muito o espaço e estamos à disposição a qualquer momento. Acho que essas discussões são muito importantes para que a gente traga, reflita sobre o que é que significa essa luta das pessoas negras e os espaços a serem ocupados por essas pessoas, que foi negado por anos e séculos. É isso. Muito obrigada. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti